Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil Olha que lugar maravilhoso estamos, Rio Juma, na pousada Amazon Tucuna Expedition Finalzinho de tarde do segundo dia, Hugo tá ali lenhando Nazara, nosso parceiro Guia Felipe Bom galera, tem uma coisa muito massa pra falar pra vocês Hoje foi um dia fantástico, ontem Hugo pegou um bom peixe Hoje eu peguei três peixes bons também Então tá sendo fantástico esse início de temporada aqui no Juma Tá um pouco cheio ainda, mas o peixe tá começando a comer bem Beleza, acompanha aí, vocês vão ver esses peixes aí na sequência E eu quero convidar vocês pra vir o ano que vem pra cá A gente já tem as datas, 4 a 10 de outubro e 18 a 24 de outubro Duas datas fantásticas, rio secando A gente espera que seja tão bom quanto está sendo esse ano e melhor, tá bom? Acompanha aí, espero trazer muito mais vídeos pra vocês dessa pescaria Ainda é o segundo dia e vocês já estão vendo material top Valeu galera, um abraço! Ainda é o segundo dia e vocês já estão vendo Tá tomando linha Tá no pau Tá, tá indo aí, tá indo aí Tá indo aí, tá indo aí Um açu bonito Saiu? Saiu Saiu um açu lindo, cara Ai como eu queria pegar esse peixe Tá de boa, tá de boa Segura aí, segura aí, não entra muito lá não Tá ok, eu tô saindo Pra evitar de conclusão Lindo Vem cá Ele nem sentiu, ele tacou a boca Ai, 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 ai Vem cá garoto, vem cá garoto Vem cá garoto, calma Dá um pouco de feio pra ele aqui Caralho, que peixe lindo, velho Que peixe lindo Obrigado meu Deus Olha a raspada que ele deu no pau, velho Ah, garoto Ô, Felipão Hugo Cara, esse peixe é o peixe mais lindo que o mundo já fez, velho O tal do Tucunaré Açu, velho Ai, cara O boca tá aqui Obrigado meu Deus Olha o olho desse animal, velho Pera aí Pera aí Ai, caralho Isso é mais açougue Ai, caralho Que lindo Ai, meu Deus Calma, filho Não bate com o chifre, não Parece o Hugo Vem cá, garoto Galera, olha A marca do toco nele, coitado Mas a briga é assim É uma guerra Mas é uma guerra que os dois vencem, né Os dois vencem Olha só Olha o olho desse peixe Tá magro Não tá comendo bem ainda Tá magro Tá magro, né Era um peixe pra ser muito maior A gostura do rabo dele e a gostura da cabeça Olha o olho Ele tem cabeça pra a estrutura do corpo bem maior É Galera Insistência O peixe tá voltando a comer O nível tá baixando A gente tá batendo hélice nos barrancos Tá dando resultado aí, ó Lindo peixe Vamos oxigenar ele aqui, ó E aí a gente vai bater uma foto e soltar ele Moçada É insistência, né Insistência, batendo no barranco Estamos trabalhando em dupla Tenho que agradecer o Hugo também A pesca é feita de uma dupla aqui no barco Os dois batendo isca Um às vezes levanta, o outro pega É assim que funciona Mas o resultado é pros dois Então esse peixe aqui é teu também, meu irmão Tá com medo Junto aqui, ó Vamos medir ele Que ele tá muito bonito, esse açúcar Olha só que peixe maravilhoso Tá magro Esse aqui era um peixe pra ter uns dois quilos a mais Se tivesse bem quadrado Olha o tamanho da cabeça dele Insistência na hélice Na devassa Foi pro pau aqui, machucou um pouco Isso ele já recuperou Olha aí Boquinha Ó, deu mais, hein 68 Que dia, hein, senhores Um 68, um 69 Mas olha que magro que ele tá Vamos lá Vai pra vida, meu garoto Pra você comer Fica muito grande O Hugo, vamos soltar? Bora Felipão, obrigado por mais um peixe Você viu que eu te olhei quando eu entrei naquele canal, né Só olha só que cena linda, velho Peixe maravilhoso Deixa ele recuperar bem aqui Meu garoto Obrigado Cheiro de peixe Vai lá Se você quiser Sai assim, bonitão pra nós Vai, cara Valeu, galera Vamos lá Mais um Toda vez que esse viado pega um peixe ele me molha em todo Vamos tomar um agora, meu irmão Obrigado